CEDRO DO ABAETÉ, MINAS GERAIS O desenvolvimento do local começou por volta de 1933 devido a busca de atividades de garimpo, pecuária e lavoura de cereais na região. O nome do lugar é homenagem à árvore do cedro, que era nativa dali. Em 1963 virou o município desmembrado de Abaeté, localizado na zona do Alto São Francisco, possuía matas com diversos tipos de animais como onças, antas, catitus e macacos. Aqui você acompanha um pouquinho de todas as 5.570 cidades do Brasil. Fique atento e se inscreva no canal.